O assunto hoje é demissão. Resolvi fazer um vídeo porque sou questionado sobre isso também. Muitas pessoas querem pedir demissão, mas não querem perder. Então a gente traz aqui informações para o trabalhador e a trabalhadora saber dos seus direitos e como pedir demissão sem perder muito dinheiro. E fique até o final do vídeo que no final eu vou falar para você como pedir demissão sem perder nada. Não vai perder nada. Nenhum real. Meu nome é Vital Barbosa, sou advogado e esse aqui é o canal Direito Explicado. Onde a gente traz informações e notícias para o trabalhador dos seus direitos. Peço que você já se inscreva no canal se não é inscrito, deixe seu like. Isso incentiva nós criadores de conteúdos a cada vez fazer mais vídeos, se informar, estudar mais para trazer as informações. Então deixe seu like aí que é muito importante. Mas o assunto é sobre demissão. Eu quero sair, não quero mais trabalhar na empresa, mas não quero pedir demissão. Não quero perder. Então muitas vezes o trabalhador quer sair porque ou está ganhando pouco, ou quer morar em outro lugar, ou quer parar de trabalhar para colocar um negócio próprio para ele, ou para estudar. Então tem alguns problemas pessoais dele que ele quer sair da empresa. A empresa até que é boa a empresa, mas ele quer sair da empresa. Mas só que ele não queria perder, ele queria os direitos dele, ele queria levar consigo. E também tem aquele outro jeito assim que o cara quer sair da, o trabalhador quer sair da empresa porque ou não está recebendo os seus direitos justos, o fundo de garantia não está sendo depostado, ou não recebe as horas restas, ou não tem horário de descanso, ou ele é assediado moralmente. Então ele quer sair porque a empresa, a empresa que está dando motivo para ele sair. Ele não está mais gostando de trabalhar na empresa porque ele queria receber os direitos dele e não recebe. Então eu vou te dizer assim como dá para fazer sem perder os seus direitos. Afinal eu vou falar a maneira que você não vai perder nada. Mas vamos dizer que você queira sair da empresa porque você decidiu o que quer. A empresa é boa, paga os seus direitos, tudo certinho, mas você quer sair da empresa. Então ou você pede demissão e para não perder muito, trabalha os 30 dias de aviso. Porque se você não trabalhar os 30 dias de aviso, ainda ele vai descontar os 30 dias. Aquele mês que você deveria trabalhar no aviso, ele vai descontar. Mas você pedindo demissão, você recebe todos os direitos, só não vai receber, recebe assim, férias, décimo terceiro. Tudo isso vai receber, que tiver de direito, os dias trabalhados, tudo. Agora pedindo demissão, teu fundo vai ficar, não vai poder sacar os 100%, não vai poder, ele vai ficar lá no banco. Só em outro momento você vai sacar, você vai perder os 40% da multa e não vai receber o seguro-desemprego. Então isso você pedindo demissão. Então se você quer sair da empresa, procure o empregador, converse com ele e tente fazer um acordo. Porque num acordo você recebe todos os direitos, férias, décimo terceiro, o aviso, você recebe 50% se for aviso indenizado. O fundo de garantia você só vai sacar os 80%, os outros 20% vão ficar depositados, só em outro momento você vai poder tirar. A multa, que era 40%, eu vou receber só 20% dessa multa e não tem direito ao seguro-desemprego. Não tem. Pediu demissão, não vai ter o direito ao seguro-desemprego. Então isso é o acordo. Tem o pedido de demissão, que eu falei primeiro, e depois o acordo. Agora vamos dizer assim que você quer sair da empresa porque o empregador não está depositando teu fundo de garantia. Quer sair da empresa porque ele não paga as horas extras. Você quer sair da empresa porque você não tem seu horário de almoço, de descanso. Você quer sair daquele trabalho porque está sofrendo assédio. Qualquer uma falta grave, outras faltas graves, você pode, você dá a demissão para o empregador. Você chega, conversa com o advogado, vai acionar a justiça e vai pedir, você está dando a demissão para o teu empregador. O advogado vai ter que provar desses fatos, ou você não está recebendo hora extra, ou o empregador não está depositando seu fundo de garantia. Tem que ser uma falta grave que a gente consiga provar essa falta. Aí você não vai perder nada, você vai receber fundo de garantia, tuas férias, vai receber o décimo terceiro, vai receber as 40% da multa do fundo de garantia, vai receber o seguro desemprego, tudo isso. Então são essas maneiras que você pode pedir a demissão, que são as duas. Uma, você pede demissão e vai perder praticamente tudo, né? Que vai perder a multa, o teu fundo vai ficar depositado na Caixa Conome Federal, você não vai poder sacar o fundo, você não vai ter direito ao seguro desemprego. Ou você faz um acordo, onde você vai receber aquilo que eu te falei, ou você, se é uma falta grave da empresa, você demite a empresa. Você que vai dar o aviso para a empresa, vai fazer uma demissão indireta. Isso é uma demissão indireta, você procura um advogado de sua confiança que ele vai te dar todos os caminhos, o que você deve fazer para fazer essa demissão indireta. Aí você não perde nada, nada mesmo. Se você tiver qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu respondo para você as suas dúvidas. No mais, eu quero deixar um grande abraço, peço novamente que deixe seu like, isso é muito importante para nós. E até o próximo vídeo. Fica com Deus.